Amém, queridos. Nos últimos domingos pela manhã, nós olhamos para Gálatas 3.3, que diz suas vozes tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. E nós vimos como nós precisamos todo o tempo lembrarmos disso. A cada manhã há uma inclinação enorme em nós para o legalismo, e é uma inclinação enorme para nós começarmos pela graça e nos direcionarmos. Pronto, deu nervoso? Por alguma razão estava desenroscado aqui. E uma inclinação enorme para o legalismo e esquecer o Evangelho. Nós precisamos continuamente ouvir o Evangelho. O Evangelho não é algo que quem não é salvo precisa ouvir. Quem não é salvo precisa ouvir o Evangelho. Quem se converteu agora precisa ouvir o Evangelho. E quem se converteu há décadas precisa ouvir o Evangelho todos os dias. Pregar para o seu próprio coração, porque há essa insensatez final. E a única maneira de nós não sairmos do Evangelho, é nós definitivamente entendermos que precisamos estar com as nossas mentes cativas a uma só coisa. E nós tendemos a escapar disso. Um dos livros mais explosivos, mais contundentes, controversos, libertadores e saturados de graça. Esclarecedor do que é a salvação. E você vê, a salvação pela graça não é justificação. É justificação, é santificação, é glorificação. Nós vimos também como é fácil alguém começar e achar que a justificação é pela graça. Depois, a santificação, a pessoa começa a colocar várias coisas que não é a graça. Ela acha que agora algo na santificação vai fluir dela para somar ao que Cristo fez e operar isso. Então, dos livros mais explosivos, contundentes, controversos, libertadores, cheios do Evangelho, saturados de graça, esclarecedor do que é a verdadeira salvação e, por isso, exaltando totalmente Cristo, que faz o verdadeiro Evangelho avançar em nossos corações e na igreja. E que defende a Bíblia, as escrituras, sozinhas, para nós, como a única maneira de nós não nos inclinarmos para qualquer espécie de legalismo ou humanismo, enfim. É o livro de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, como nós lemos no versículo 3, 3. Olha, insensatos os Gálatas, como vocês acham que podem começar pela graça e depois ir para outro lugar. Então, nós sabemos que ele é o livro que explodiu a primeira grande distorção do Evangelho durante os dias dos apóstolos. A distorção do Evangelho sempre esteve presente na história da igreja, ainda quando os apóstolos estavam vivos e nas igrejas que eles fundaram. Ou seja, não é como hoje que muitas igrejas são levantadas já sobre um falso Evangelho, ou um Evangelho distante da graça de Deus, do Evangelho da graça de Deus. Não, é as igrejas que Paulo fundou, que os apóstolos fundaram. E ele é o livro que explodiu a primeira grande distorção do Evangelho durante os dias deles mesmos. É o livro que explodiu a prisão, por exemplo, que o Papa e os concílios e a tradição construíram para as escrituras e onde foram mantidos em cativeiro por 1.500 anos. Parecia um cativeiro sem fim, não é? 1.500 anos. Depois de 1.500 anos dessa prisão, quem poderia libertar a igreja disso? Então, não duvide de quanto a igreja pode se afastar do Evangelho e quanto tempo isso pode acontecer. É o livro que eu diria que, ao lado do livro de Romanos, torna o Evangelho da justificação somente pela fé, com base somente em Cristo, somente pela graça, e impulsiona a nossa vida, a santificação e nos leva à glorificação mais clara do que qualquer outro livro, Romanos e Gálatas, ou Gálatas e Romanos. E assim, não é surpreendente que esse livro de Gálatas tenha colocado aço, que eu acho que é o que nós precisamos nos nossos dias, tenha colocado aço na espinha de Martim Lutero, que não fez ele se curvar de maneira nenhuma. Lutero não se curvou, não deixou de se curvar porque ele tinha uma impressão no coração, umas ideias na cabeça, umas percepções, umas sensações, uns achismos, como as pessoas. Quantas pessoas dizem para você assim, eu acho que isso devia ser assim, e por que você acha isso? A pessoa só tem o que ela acha mesmo como base. Ela não pode citar os textos bíblicos, dando apoio àquilo. Ela diz, eu não consigo adorar se for assim, eu não consigo fazer isso se for daquele jeito. Ele não tem nenhuma base. Ele está sentindo, essa pessoa está na escuridão. Então não é surpreendente que esse livro de Gálatas tenha colocado aço na espinha de Lutero, que nada fez ele curvar. Quando ele teve que se levantar contra o mundo inteiro, sozinho, ele pôde ficar de pé. Ele pôde ficar de pé contra o mundo, contra o diabo e contra a igreja, o que é muito difícil. Porque contra o mundo, contra o diabo, a maioria da mentalidade do mundo entra na igreja facilmente. E o diabo, mas ainda ficar firme contra o mundo, contra o diabo e contra a igreja, e contra aqueles mil e quinhentos anos, ele fez tudo isso em nome de uma única coisa, da autoridade das escrituras. Não do que ele sentia, e em nome da verdade, da justificação pela fé sozinha, da graça que opera a nossa santificação. E ele podia fazer isso porque ele teve um encontro com a palavra de Deus. Hoje, apesar de todo mundo ter acesso, que as pessoas não tinham a Bíblia, e há um monte de literaturas, e há pessoas até que têm tanto acesso à literatura, que elas não fazem nada, tudo que... Há cristãos interessados hoje, que tudo que eles conhecem da Bíblia é por causa de livros que eles leram. Agora, de que forma eles julgam se aqueles livros estão certos ou errados se eles não conhecem a Bíblia? É por isso que é muito fácil, hoje, as pessoas que estão lá discutindo, elas mencionam alguém, elas mencionam um pastor, mas o pastor tal, ele pensa assim. Aquele lá, mas por quê? Porque tudo que ele fez é absorver o que alguém disse, mas ele só conhece a Bíblia através de livros. Então, ele não pode olhar um livro e dizer isso aqui não está correto, porque a Bíblia diz isso, 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 isso. Ele não lê a Bíblia quase. E ele pôde se manter sozinho. Quando ele teve que se levantar contra o mundo, a igreja, o diabo, em nome da autoridade das escrituras, e ele disse, eu não posso fazer outra coisa. Não seria bom, queridos, se cada um de nós olhasse para si mesmo, quando tem qualquer pensamento sobre a igreja ou o evangelho, e dissesse, eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso ir nessa direção a não ser... Então, nesse ano, no ano que nós estamos, num domingo à frente, dia 31 de outubro de 2021, vai fazer 504 anos do início da reforma protestante. Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, para denunciar os erros e as práticas destrutivas da igreja daqueles dias. E três anos depois, em junho de 1520, o Papa Leão condenou 41 das 95 teses de Lutero. Ele não condenou todas as 95. Ele condenou 41 das 95 teses de Lutero e mandou para Lutero essa condenação das 41 teses entre as 95. E o que Lutero fez? Lutero tinha que receber aquele documento da condenação do Papa, daquelas 41 teses, e se retratar. Mas Lutero, em vez de fazer isso, ele pegou aquela bula papal e ele queimou na frente de todo mundo. Ele se recusou a se retratar e queimou. Em 3 de janeiro de 1521, ele foi excomungado pela igreja. Então, a partir daquele momento, ele podia ser queimado na fogueira. A partir do momento que ele foi excomungado, a partir de 3 de janeiro de 1521, as coisas acontecem com certo intervalo. Foi em 1520, depois de 1520, porque as coisas não eram tão rápidas como agora. Ele queimou. Ele poderia ter sido executado a partir daquele momento. E seria, se não fosse o príncipe alemão, Frederico III, o sábio. Não sei por que ele era sábio, porque ele era chamado assim, mas, pelo menos, algumas coisas a gente vê que ele fez com sabedoria. Ele providenciou, querendo acertar, querendo proteger Lutero, ele providenciou uma audiência na cidade de Vormes com Lutero. Mas todo mundo achava que Lutero não devia ir, porque certamente ele ia ser queimado. Mas deram um salvo conduto. Mas outras pessoas já tinham recebido salvo conduto de imperador, de papa, e depois o cara, que é a autoridade, pode, do meio da coisa, tirar o salvo conduto e te queimar. Então, todo mundo falou para Lutero não ir, porque era uma loucura. E, quando ele estava próximo de Wittenberg, um mensageiro foi até ele e disse, não vai, porque você vai ser morto, você não pode ir. E Lutero disse, ainda que haja demônios em Wittenberg, na quantidade das telhas da cidade, eu vou, eu vou. Você vê que havia realmente aço na espinha de Lutero. Então, as autoridades declararam as acusações de heresia contra ele nessa audiência e deram, de novo, a oportunidade dele se retratar e, depois de ponderar por um dia e orar, Lutero deu uma resposta em 11 pontos. Um ponto ficou famoso, que nós conhecemos, mas a resposta dele foi em 11 pontos. Mas, o último ponto, que é o famoso e o que é mais relevante, ficou mais conhecido, a gente deve lembrar que, quando Lutero falou isso, ele falou diante das pessoas que podiam mandar queimar ele imediatamente. Não era que isso poderia acontecer daqui a um tempo, poderia acontecer imediatamente. E a gente sabe que, nesse 11º ponto, Lutero disse, visto que sua majestade e vossas senhorias exigem de mim uma resposta simples, clara e direta, eu darei uma e a resposta é esta. Não posso submeter minha fé nem ao Papa, nem a concílios, porque é tão claro quanto ao meio-dia que eles caíram em erro e até mesmo em flagrante inconsistência consigo mesmos muitas vezes. Se, então, eu não estou convencido por provas da Sagrada Escritura ou por razões convincentes, se não estou satisfeito com o próprio texto que eu citei, e se meu julgamento não é desta forma trazido à sujeição, à palavra de Deus, eu nem posso, nem irei retirar nada do que eu escrevi ou disse, pois não pode ser seguro nem honesto para um cristão falar contra a sua consciência. Aqui estou eu, eu não posso fazer de outra forma, Deus me ajude. Amém. Então nós podemos ver duas coisas maravilhosas que fluíram disso para nós. O que você pode ver aqui é que, na reforma, duas coisas estavam acontecendo e elas têm que continuar acontecendo. É a única maneira de você ser livre da sua inclinação ao legalismo amanhã, depois da manhã e depois da manhã. Primeiro, havia uma defesa contra a heresia. Ou seja, todos os reformadores foram condenados como heréges. Lutero, Calvino, Zwinglio, centenas, dezenas de outros que nós podíamos mencionar foram acusados de heresia doutrinária. Eles estavam ensinando coisas que a igreja considerava ser um erro e um erro destrutivo para a igreja. E no centro desse grupo de heresias estava a verdade da justificação apenas pela fé, pela graça de Deus. Como nós vimos, nós podemos começar pela graça e sair da graça quando nós saímos de justificação para a santificação, para a glorificação, enfim, em algum ponto. Então, a saber que os pecadores como nós entram numa posição pacífica, permanente com Deus, onde Deus é 100% por nós, como quando Paulo diz que Deus é por nós. Deus não é um pouco por nós, e dependendo de como seja amanhã, aí Deus é menos por nós ou mais por nós. Não. em que Deus é 100% por nós, não é? Sem ira contra nós, e nenhum piscar de olhos, unicamente pela nossa união com Cristo, através da graça somente que produziu em nós fé e nos uniu a Cristo, a parte de qualquer tipo de obra que seja. Nós vimos como nada pode ser acrescentado, não é? Nem quando nós estamos falando sobre justificação, nem santificação, enfim, uma vida de piedade transformada segue aquele grande evento da justificação. Mas, nenhum sopro dessa piedade é um meio de Deus nos aceitar, nos ouvir, nos abençoar, e todas as coisas são operadas pela própria graça que também nos justificou, ou seja, o que faz Deus ser 100% por nós, não é nada e nenhum ponto daquilo que a gente faz. E o fundamento disso é o sangue e a justiça de Cristo, e o sangue e a justiça de Cristo somente. E o meio de união com Cristo é somente a fé que a graça produz. Essa verdade foi considerada um anátema pela igreja de Roma. Essa é a primeira coisa que estava acontecendo nessa polêmica da reforma. Estavam sendo recuperadas doutrinas verdades essenciais bíblicas que a igreja considerava heresia. E hoje nós tendemos a pegar todas essas doutrinas essenciais e dizer que grande parte delas não são essenciais. O que é uma negação de toda a verdade da graça de Deus e como um homem é salvo. Não há nenhuma parte de como um homem é salvo que possa ser tirado de baixo da graça e levado para debaixo da lei. E a única arma era a escritura e ainda é. A única arma contra o legalismo em mim são as escrituras. Por isso que eu disse antes de pegar aqueles três sermões que nós devíamos ler Gálatas 3.3 todos os dias. Manter fresco em nossas mentes. A única arma era essa. Essa era outra coisa. É que essas doutrinas estavam sendo defendidas com base decisiva nas escrituras. Não as escrituras mas a aprovação de alguém. Não as escrituras mas o que eu acho ser espiritual. porque quase todas as distorções começam com a com a ideia de piedade. Se você olhar para Pelágio ele viu que a igreja estava muito distante de uma vida de santificação. Então o pelagianismo nasceu. Então não a escritura e mais a aprovação do Papa não a escritura e mais a minha aprovação não a escritura e mais as minhas sensações não a escritura e mais aquilo que eu acho que é mais espiritual para mim e para alguém não a escritura e mais a aprovação dos concílios você ouviu o que o Lutero disse falando por todos os reformadores não posso submeter minha fé nem ao Papa nem a concílios se então não estou convencido pela prova da Sagrada Escritura eu não posso eu não posso tirar nada é isso que traz para o homem uma espinha de aço contra ele mesmo até se eu não posso o que eu acho totalmente irrelevante se eu não posso se isso não pode ser provado pelas escrituras então eu não posso nem ir na direção por causa disso nem me retrair portanto uma maneira de pensar sobre a reforma é que o fundamento bíblico do ensino da igreja estava sendo limpo de todas as falsas alegações de autoridade ah mas não sei quem disse o Papa disse o concílio disse eu mesmo estou dizendo ou eu estou sentindo estava sendo livre essa é a única maneira do Evangelho da Graça estar onde ele deve estar quando só a escritura sozinha reina então havia uma autoridade final e decisiva para o ensino da igreja havia uma autoridade final e decisiva que não era o Papa não eram os concílios não eram revelações não eram impressões não eram sensações não era tradição tradição é uma desgraça porque a tradição grande parte das vezes uma tradição pode ser só um erro velho tudo que é velho tende a ser visto como algo isso aqui é uma tradição mas o problema é que quase sempre nem sempre errado ou não tradição é ensinada como se fosse algo de Deus por exemplo quando a gente fala sobre louvor eu já li um monte de livros sobre louvor todos eles quase são péssimos porque é só tradição as pessoas não podem dizer biblicamente como a música deve ser como o ritmo deve ser se as pessoas devem cantar alto ou baixo elas não podem ter uma base bíblica para isso então elas são obrigadas a escrever sobre tradições mas só que não é assim que elas estão escrevendo elas estão escrevendo como um ensino espiritual e como acontece nessa área acontece em todas as áreas nós podemos começar a falar sobre todas as coisas ou nós podemos ter as melhores intenções eu já contei aqui que certa vez alguém estava conversando com um pastor conhecido sobre casamento e ele perguntou ao pastor assim e ele tinha um ministério de restauração de casais ótimo isso mas então ele estava tão apaixonado pela ideia de restaurar casais que ele começou a se incomodar com a bíblia e ele perguntou ao pastor assim pastor o que você acha da cláusula de exceção e o pastor disse assim ele disse que ele estava andando assim numa fazenda e o pastor disse assim eu não acho nada o que eu acho é o que a bíblia disse é o que Jesus disse a cláusula de exceção é que a não ser por adultério aí ele disse mas eu não concordo com a cláusula de exceção como assim você não concorda com a cláusula de exceção e ele disse que tinha uns gansos assim atrás de uma cerca lá de um viveiro e ele disse o problema era outro pastor falando o problema é que se tiver um buraco na cerca para um ganso passar todos os outros gansos vão passar também como que ele disse se tiver uma cláusula de exceção esse buraco ou a gente tapa tudo ou um buraco vai deixar passar aí o pastor falou para ele assim você está falando sério o que ganso tem a ver com isso que exegese é essa que doutrina é essa que veio dos gansos e se não existisse ganso não foi Jesus que ensinou se Jesus ensinou a gente ensina isso é alguém que você vê ama o casamento porque Deus ama o casamento portanto ele não inventa algo para ser mais amar mais o casamento do que Deus isso é você ter aço na espinha sobre todos os assuntos você não coloca nunca o que você acha para você e isso é bom todos os casamentos ficavam ali firmes e inabaláveis sem exceção mas você não é Deus essa é a palavra de Deus quando ela diz algo nós não olhamos para os gansos para ter uma resposta não olhamos para nada então foi apenas a escritura e nessa base os reformadores estavam redescobrindo o que? não um evangelho profundo eles estavam redescobrindo o caminho da salvação todo o resto com base no que estava estava perdido nós temos que parar com a ideia de que fora do evangelho que a bíblia revelou ainda existe salvação dizendo que o evangelho em sua grande parte não é essencial então o caminho pelo qual os pecadores escapam da ira de Deus o caminho pelo qual os pecadores entram no favor de Deus recebem poder para viver uma vida de amor e herdar a vida eterna por isso que Paulo diz ó insensatos gálatas se isso é verdade vocês não estão na graça e no centro dessa redescoberta estava a maior notícia do mundo que é a justificação pela fé ou você pode dizer que foi a redescoberta mais alegre de todos os tempos Lutero disse assim a beira da sua descoberta se eu pudesse acreditar que Deus não estava irado comigo eu ficaria de cabeça para baixo de tanta alegria uma obra chamada o homem entre Deus e o diabo e quando ele fez a descoberta ele disse eu senti que nasci de novo e entrei no próprio paraíso pelos portões escancarados pelos portões abertos como eu espero que você viva nesse paraíso que Lutero entrou esse paraíso que Paulo estava agora hoje já e é para isso que o evangelho chegou a nós para nos libertar de tudo que não seja a mente de Deus que nos conduz totalmente ao seu filho para nos justificar para nos santificar e para nos glorificar então a razão pela qual a carta de Paulo aos Gálatas é tão relevante e poderosa na controvérsia é que os dois primeiros capítulos lidam diretamente com a questão de autoridade nos dois primeiros capítulos de Gálatas Paulo ele fala sobre o fundamento da nossa doutrina o fundamento do que nós acreditamos o fundamento que nós temos estabelecido para julgar todos os nossos sentimentos todas as nossas ideias todas as ideias à nossa volta não importa quão bem intencionado como o cara lá dos gansos alguém possa estar ou quão falsamente espiritual alguém queira se mostrar então os dois primeiros capítulos fundamentam a nossa única autoridade não é e os dois capítulos seguintes tratam da doutrina central da reforma a justificação pela fé e os dois últimos capítulos a grosso modo tratam da aplicação disso portanto a própria estrutura do livro de Gálatas é essa questão da autoridade questão da justificação e isso faz dele o livro da hora em todos os momentos da história da igreja em todos os dias da nossa vida não é um livro que você pode realmente sem exagero lembrar Galatas 3.3 todos os dias que você acordar como uma muralha contra o erro então por exemplo em Gálatas 1.6.19 eu disse que os dois primeiros falam da autoridade a única que colocou esse aço na espinha de Lutero Paulo diz assim me maravilho de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho o qual não é outro mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado seja amaldiçoado assim como já vô-lo dissemos agora de novo também vô-lo digo se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes seja amaldiçoado esses dois últimos versos são incrivelmente importantes ele não diz se falsos apóstolos vierem de Jerusalém com um evangelho diferente amaldiçoe eles não diz isso ele não diz que se os apóstolos forem falsos se alguém for alguém que não não tem intenções espirituais ou alguém que odeia o evangelho não está dizendo isso ele não diz olha se Pedro e Tiago ou João pregarem um evangelho diferente sejam amaldiçoados ele não diz isso ele aumenta as apostas ainda mais muito mais alto do que isso ele diz no versículo 8 se eu eu o apóstolo Paulo ou se um anjo do céu vier com um evangelho diferente daquele que vos pregueis que a gente seja condenado ao inferno eu e o anjo que a gente esteja debaixo da maldição e da ira de Deus se eu ou um anjo do céu pregar outra coisa que não seja o evangelho da graça então ele aumentou as apostas até o céu ele não deixou nada fora na terra ou no céu que pudesse alterar ou dizer algo contrário ao evangelho que foi anunciado então pensem bem as pessoas que adoram experiências místicas se um anjo brilhante aparecesse com vestes resplandecentes que impacto isso tem nas pessoas e falasse qualquer coisa contrário ao evangelho ele deve ser amaldiçoado você vê que experiências não dizem nada para nós ainda que fosse a experiência mais incrível que um ser humano pudesse supostamente contar para nós Paulo entendeu o evangelho se um anjo aparecesse com suas vestes resplandecentes sei lá uma espada na mão com um brilho meio cegante ele dissesse olha Paulo entendeu o evangelho quase completamente certo quase completamente Paulo só deixou de fora a necessidade da circuncisão para completar a sua aceitação ou ele deixou de fora apenas você fazer isso para Deus poder ouvir a sua oração não é tão somente Cristo comprou todas essas coisas Paulo responde que esse anjo vá para o inferno é isso que todos vão para o inferno que fizerem ou falarem isso não importa o que eu disse outro dia que acho que domingo de manhã que o Grand Canyon tem 14 quilômetros e que é totalmente irrelevante se alguém pode pular 5 metros 3 metros que todo mundo acaba lá no abismo morto mas é óbvio que quando eu estipulo alguma coisa que eu mesmo estipulo para a minha vida espiritual eu invento ou eu acho que aquilo que acontece na minha vida não é o que a graça faz mas o que eu faço e eu começo a entender que de alguma maneira Deus me ouve Deus faz algo por mim por causa de algo que eu mesmo faço eu todo legalismo diminui o Canyon e normalmente a gente diminui o Canyon até onde a gente acha que consegue pular e começa a medir todas as outras pessoas pelo nosso salto sem perceber que todas essas coisas levam todos para o abismo então alguém podia perguntar e você você mesmo Paulo se um anjo não pode fazer isso certamente se você mesmo com sua autoridade apostólica já que você tem essa autoridade decidir que o evangelho que você pregou tinha uma falha e você mudar algo nele e este novo Paulo é aquele em quem nós devemos acreditar se você voltar aqui um ano e falar olha tinha uma coisa que estava faltando e não ele diz assim no apóstolo no versículo 8 mesmo se nós pregarmos a vocês um evangelho contrário ao que nós pregamos a vocês que ele isto é eu seja amaldiçoado em outras palavras não importa quem seja esse novo Paulo que aparecer aqui chamando o primeiro Paulo de falho dizendo que alguma coisa ficou de fora não é é nunca abrace isso por que porque Paulo mesmo não podia mudar se ele aqui falou se ele foi a fonte de revelação por que que ele não podia mudar por motivo óbvio ele foi só uma fonte de revelação ele não criou o evangelho ele não tem nenhuma autoridade sobre o evangelho ele diz assim no versículo 11 e 12 pois eu gostaria que vocês soubessem irmãos que o evangelho que foi pregado por mim não é evangelho do homem não tem nenhuma parte que eu participei na elaboração pois eu não recebi de nenhum homem nem fui ensinado mas eu recebi por meio de uma revelação de Jesus Cristo este não é evangelho do homem não é nem do Paulo nem é de Pedro não é de ninguém ninguém pode mudar nem eu posso mudar porque não fui eu que foi o primeiro o verdadeiro evangelho não chegou a vocês porque veio de mim então eu como autor posso mudar alguma coisa não veio de mim em momento nenhum eu nem ninguém pode mudar nada é de Cristo e minha declaração disso a você é no nome dele é imutável tanto quanto ele é está sob a autoridade dele e não tem nenhuma apelação que todos os negadores do evangelho da graça sejam amaldiçoados então de onde veio o aço da espinha dorsal doutrinada de Lutero quando ele disse perante o imperador não me submeto a papas ou concílios me submeto a palavra apostólica de Cristo veio de Galatas 1 8 aqui está o que Lutero escreveu no comentário dele ao livro de Galatas tão famoso o comentário de Lutero da carta aos Galatas nesse verso 8 Lutero diz assim para derrubar esta doutrina perversa e blasfema tu tens aqui um texto simples como um raio em que Paulo submete ele mesmo a si mesmo e um anjo do céu e todos os doutores na terra e todos os outros mestres e professores quaisquer sob a autoridade da escritura esta rainha deve governar a escritura esta rainha deve governar a todos e todos devem obedecer e estar sujeitos a ela eles não devem ser mestres juízes ou árbitros ou seja eu Paulo você nós não somos mestres juízes ou árbitros desta rainha como aquele cara do ganso que ele chegou a conclusão se tiver uma cláusula de exceção é um perigo porque essa exceção pode ser a porta para as outras coisas então vamos tirar nós não somos árbitros da escritura esta rainha deve governar e todos devem obedecer e estar sujeitos a ela eles não devem ser mestres juízes ou árbitros mas apenas testemunhas é por isso que o outro pastor falou para o outro o que está escrito na bíblia o que Jesus disse não ele falou da cláusula de exceção nós não somos árbitros nós somos testemunhas nós temos que testemunhar o que ele disse ele disse isso esta rainha deve governar a todos diz Lutero e todos devem obedecer e estar sujeitos a ela eles não devem ser mestres juízes ou árbitros mas apenas testemunhas discípulos e confessores da escritura seja o papa seja Lutero seja Agostinho Paulo ou o anjo do céu nem deve qualquer doutrina ser ensinada ou ouvida na igreja além da pura palavra de Deus isto é a sagrada escritura caso contrário amaldiçoados sejam os mestres e é importante o que ele fala aqui porque muitas pessoas tentam escapar desse gancho sejam amaldiçoados os mestres e os ouvintes junto com a sua doutrina Paulo não está condenando aqui só os mestres está condenando as pessoas que ouviram isso lá na igreja dos Gálatas estavam convivendo tendo comunhão com isso esse é o comentário de Lutero Lutero não estava certo sobre tudo quando não se tratava da Bíblia você não precisa olhar para a vida de Lutero e todas as coisas que Lutero fez como ele se vestia como ele fazia como ele não fazia ele viveu ele era um homem do século XVI tudo que importa para nós sobre Lutero é o ensino da Bíblia não o século XVI tudo que importa para nós sobre o ensino dos puritanos não é nada do século XVI é a Bíblia não é nenhuma tradição por ser antiga mas sobre Gálatas 1.8 ele estava inquestionalmente certo e isso é que deu a ele esse aço na espinha para dizer diante das pessoas que podiam queimá-lo numa fogueira que ele não podia ir contra a palavra de Deus não é? e você pode ver isso é quando você lê o comentário de Lutero de Gálatas você vê que isso é tudo que ele quer que você veja ele está dizendo não acredite nas minhas palavras não acredite em nada não acredite na sua mente nas suas ideias deixa essa rainha governar todos nós a palavra apostólica das escrituras é a autoridade final e decisiva sobre o que é o evangelho e todas as implicações hoje a igreja não ouve só mestres dentro da igreja falsa hoje a igreja ouve Freud ouve ouve o mundo tem uns que infelizmente ouve também anjo do céu e quando essa escritura foi libertada da prisão do Papa da prisão do eu eu sinto eu penso eu acho eu tive uma visão quando ela foi libertada dos concílios da tradição e do latim para o português o alemão e outras línguas a custo de muitas vidas para nós termos acesso a essa verdade então as boas novas da justificação pela fé percorreram as nações e triunfaram em cheiro de alegria indizível e cheia de glória alegria que não pode ser vencida por nada neste mundo a própria alegria de Cristo todos os corações que foram regenerados que só podem ser regenerados através da palavra de Deus então ela é um terreno sólido para a nossa salvação só a Bíblia é o terreno sólido para a nossa santificação não basta alguém dizer lá como eu estava dizendo não, está certo você é salvo em Cristo mas se você se circuncidar se você fizer mais aquilo e mais aquilo outro e mais aquilo outro qualquer coisa qualquer assunto louvor casamento qualquer coisa então na graça de Deus Lutero descobriu o evangelho da justificação porque no ano anterior em 1516 uma versão impressa do novo testamento grego foi disponibilizada pela primeira vez na história então as pessoas puderam ter acesso como Lutero a Bíblia como ela foi no original no grego e no hebraico então o acesso direto às palavras de Deus como foram escritas no grego e no hebraico abriu as portas da prisão do evangelho no qual tudo estava preso porque agora você podia ver exatamente qual era o texto bíblico e não as traduções a versão em latim que alguém tinha colocado assim mais ou menos que você não tinha você não tinha uma visão clara das coisas engraçado que a pessoa que foi usada por Deus para dar disponibilizar essa versão do novo testamento em grego foi o grande oponente de Lutero na reforma ou seja ele foi grandemente usado e por isso Lutero respeitava ele e até pediu para ele não escrever o livro sobre o livre-arbítrio porque Lutero ia ter que contestá-lo Lutero não queria fazer isso porque todos os reformadores reconheciam Erasmo como alguém que trouxe para todo mundo acesso a palavra de Deus assim porque pela primeira vez essa versão impressa do novo testamento grego foi disponibilizado e foi através de Erasmo e Lutero diz assim sem as línguas não poderíamos ter recebido o evangelho se as línguas não tivessem me tornado seguro quanto ao verdadeiro significado o hebraico e o grego agora que ele tinha acesso aos textos originais se as línguas não tivessem me tornado seguro quanto ao verdadeiro significado da palavra eu ainda poderia ter permanecido monge acorrentado empenhado em pregar silenciosamente os erros romanos na obscuridade de um claustro o papa os sofistas e seu império anticristão teriam permanecido inabaláveis se nós não pudéssemos ler o novo testamento em grego e o velho testamento em hebraico ter certeza do que estava escrito na palavra de Deus portanto o grande valor de ver gatas um oito o fundamento final da verdade nas escrituras somente depois que você que luteta eu tive acesso ao que a bíblia diz eu tenho certeza que é assim que aqui está o texto em grego é você vê isso não acontece simplesmente para que a gente possa ser estridente nas nossas crenças doutrinárias mas para que possamos ser salvos pelo evangelho ele diz sem isso nós estaremos perdidos não é que nós estaríamos sem poder defender direito as nossas opiniões sem poder defender direito as coisas que nós preferimos a questão é que nós estaremos perdidos não há nenhuma salvação sem a verdade de Deus nós não íamos perder alguns detalhes do evangelho nós estávamos perdendo o evangelho e ao perder o evangelho nós perdemos tudo nós precisamos de um fundamento não por causa de nós podemos debater melhor e nem por causa de podemos defender o nosso ponto de vista nós precisamos de um fundamento assim para a nossa salvação é por isso que ele disse se for aberta para mim as portas do paraíso eu podia dar cambalhotas de alegria é o que ele diz não porque agora eu tenho um ponto para colocar as minhas posições mas porque agora eu vejo a glória de Deus nós estamos de um terreno sólido sobre nossos pés por causa do evangelho do salvador em nossos corações não é para ter uma igreja melhor Paulo está dizendo aí Galatas está uma maravilha mas vocês podem ser melhor se vocês abraçarem aqui a graça e não colocarem essas coisas vocês podem ser melhor vocês são crentes isso é maravilhoso cristãos maravilhosos mas vocês podem melhorar não ele está dizendo se isso é o que vocês creem vocês estão perdidos então observe como o versículo 8 serve ao versículo 7 não que haja outro outro evangelho mas existe alguns que os perturbam querendo distorcer é a distorção não é acrescentar ou tirar simplesmente pode ser mudar a palavra que ele está dizendo pode ser diluir pode ser corromper o evangelho de Cristo você pode tornar ele mais ralo ou você pode dizer não, tudo aí está certo mas você precisa essa semana em Cuba as pessoas depois de 60 anos numa ditadura terrível fizeram lá protestos eu vi uma política aqui no Brasil comunista Emanuela dizendo assim não, eu sou contra ditaduras mas acabou é óbvio que ela não é contra o mais é o seguinte se for uma ditadura comunista eu não sou porque não tem mais não devia ter mais nenhum então Paulo está dizendo não que haja um outro evangelho mas existe alguns que o perturbam e querem distorcer ou seja mudar diluir querem colocar um mais corromper o evangelho de Cristo o versículo 8 diz que não precisamos nos preocupar não é esses falsos mestres estão sempre errados porque o evangelho nunca muda se alguém quiser só enfraquecer ó, essas verdades não são essenciais está diluindo está diluindo as verdades da salvação são o evangelho existe um evangelho e quando eles afirmam adicionar apenas um pouco uma coisinha mais saiba que isso é uma distorção e não é mais o evangelho o evangelho não é mais o meu evangelho quando você coloca algo nele e o evangelho não é mais o evangelho quando você tira algo dele e não importa se é um apóstolo de Jerusalém que já que muitas pessoas líderes de Jerusalém traziam isso para a igreja ou o anjo do céu está fazendo esses pequenos ajustes esses pequenos apertos esses pequenos ajeitados no evangelho o evangelho está firme ele é imutável ele é inabalável ele é a rocha que nunca se move o fundamento no versículo 8 serve e assegura o caminho do evangelho da justificação no versículo 7 então a restauração da reforma do somente as escrituras serve a restauração do somente a fé do somente a graça e o somente não é um jogo de palavras e você não pode fazer do seu jeito nem eu fazer do meu jeito nem podemos dizer assim eu ouço muita coisa do tipo assim eu sei que a Bíblia não diz isso mas eu acho que para mim não existe isso para você eu sei que a Bíblia não fala não ensina sobre isso aqui mas eu sinto que se eu não fizesse eu vou ser mais espiritual se isso fosse verdade a Bíblia diria a Bíblia é suficiente para a vida e a piedade se fosse a Bíblia diria se não é não tente se sentir mais espiritual e nem impor isso a ninguém porque você perde o evangelho mesmo que alguém dissesse eu não impor isso a ninguém só eu vou me circuncidar porque porque eu acho que vai ser importante para mim como assim então Galatas 2 21 diz não anulo a graça de Deus porque se a justiça viesse pela lei Cristo morreu em vão ou seja se você botar uma coisa uma só Cristo morreu em vão se algo se algo da lei pode ser acrescentado se alguma coisa pode ser acrescentada ao que Cristo fez ele morreu em vão você vê que há aqui uma linguagem que não há espaços para ajustes eu sei que nós não temos tempo então estamos pulando no meio do rio aqui mas você pode ver isso Paulo está respondendo a pergunta qual é a justiça que um pecador precisa para ser totalmente aceito perdoado justificado e unido a Cristo e através dessa união receber todas as coisas que tipo de justiça devemos ter para que a ira de Deus seja totalmente removida e para que Deus seja 100% por nós e aí o Espírito Santo habite em nós e então o amor de Deus seja derramado em nossos corações e esse amor constranja os nossos corações e esse amor nos impulsione a uma vida que o honre ele responde aqui no 1221 eu não anulo a graça de Deus isto é isso anularia a graça de Deus qualquer coisa que você acrescentasse ou tirasse ou diluísse se a justiça viesse pela lei ou pela observância de qualquer coisa assim então Cristo morreu sem propósito você pode confiar em Cristo e na morte dele para Deus ouvir a sua oração ou pode confiar no que você faz mas você não pode confiar nas duas coisas você não pode achar Deus ouviu minha oração porque eu fiz isso e fiz aquilo e fiz aquilo outro e orei em nome de Jesus não você não pode fazer isso ou você vai em nome de Jesus ou vai em seu nome Paulo está dizendo mas você não pode misturar as coisas você não pode botar um pouquinho do que você fez para que Deus seja por você e mais o que Jesus fez você vai ter que usar se você quer ir nessa direção Paulo está dizendo faça mas ore em seu nome diga Deus pela minha justiça pelas minhas obediências me ouve em meu nome em meu nome eu te peço isso ou você vai a ele em nome de Jesus ou uma coisa ou outra você não pode misturar essas duas coisas você pode confiar em Cristo e na morte dele para ser a sua justiça para ser a razão pela qual Deus ouve a sua oração para ser a razão pela qual Deus te dá o Espírito Santo para ser a razão pela qual Ele te dá todos os frutos do Espírito te santifica em Cristo ou você você não pode misturar as duas coisas se você achar que a sua oração foi respondida porque você fez aquilo porque você fez aquilo outro e a oração de outro não foi respondida porque eles não fizeram as mesmas coisas que você fez você anulou a graça de Cristo você não pode fazer isso e se você é levado a confiar na observância da lei para a sua justificação você trata Cristo como se sua morte fosse inútil se você acha que 10% da tua oração foi ouvida por causa de você ou da sua suposta obediência ou porque você é uma pessoa que faz muitas coisas para Deus então vai só em seu nome mas talvez alguém diga não Paulo não isso não é o que os líderes de Jerusalém estão ensinando eles não estão fazendo isso você está botando preto e branco tudo ou nada mas eles não fizeram isso eles não falaram que a circuncisão ia nos salvar não, não, não você está errado você está fazendo uma caricatura da posição deles como confiar somente em Cristo versus confiar somente no cumprimento da lei em momento nenhum eles ensinaram que nós devemos confiar na circuncisão o que eles estão dizendo é a escolha entre confiar apenas na observância da lei como você está dizendo ou confiar em Cristo não, não eles disseram que nós devemos confiar em Cristo e que Cristo nos salva mas que você deve também observar esse ponto aqui não é Paulo está dizendo um ponto da lei te condena porque você não pode abraçar um ponto da lei você não pode abraçar e achar que é aceito por Deus na oração na vida por alguma coisa que você fez porque isso é a morte qual é a resposta de Paulo veja Galatas 5 1 a 3 essa é uma resposta surpreendente porque ela é radical e nós não gostamos de coisas assim ainda mais na nossa cultura porque essa resposta de Paulo vira o mundo de cabeça para baixo ele diz assim para a liberdade Cristo nos libertou permaneça firme portanto e não se submeta novamente ao julgo da escravidão veja eu Paulo digo a você que se você aceitar a circuncisão apenas aquele ato uma coisinha só mas Cristo Cristo não terá nenhuma vantagem para você e eu testifico novamente a todo homem que aceita a circuncisão que ele é obrigado a guardar toda a lei ou você vai totalmente através de Cristo ou vai por você você não pode misturar em nenhum grau qualquer coisa que você faça ao que Cristo fez ou tudo toda a salvação é por causa de Cristo ou é por causa de você você não pode misturar em nenhum grau essas coisas então é extremamente radical para a liberdade Cristo nos libertou permaneça firme portanto e não se submeta novamente ao julgo da escravidão veja eu Paulo digo a você que se você aceitar a circuncisão apenas aquele ato porque eles estavam pregando Cristo Cristo não terá nenhuma vantagem para você não será de nenhuma utilidade eu testifico novamente a todos os homens que aceita a circuncisão que é obrigado a guardar toda a lei isso é surpreendente se você optar por confiar apenas em uma coisa mas Cristo você perde Cristo se você confiar na sua relação com Deus em qualquer coisa em toda a sua vida em qualquer base que não seja Cristo sozinho você perde Cristo então se você confiar nisso como uma forma de chegar a posição em que Deus não é por você como Paulo diz Deus é por nós quem será contra nós então Cristo não terá nenhuma vantagem para você Paulo diz que se você deseja seguir o caminho da justificação por meio da observância da lei por exemplo uma que seja uma coisinha não, não é que para mim eu sinto que isso é importante então uma coisinha você deve seguir todo o caminho então você deve sair de Cristo e ir para esse caminho que você foi e tentar um dia comparecer diante de Deus assim você sabe qual é a exigência perfeição você vai ter que ser tão perfeito quanto Cristo para chegar fora de Cristo ao Pai você vai ter que ser tão perfeito que o Pai vai ter que olhar para você fora de Cristo e dizer eu tenho toda a minha alegria e todo o meu prazer nele então Galatas 5.3 diz testifico novamente a todo homem que aceita a circuncisão que ele é obrigado a guardar toda a lei em outras palavras ele deve ser bem sucedido no cumprimento de agradar a Deus fora de Cristo de satisfazer o coração do Pai fora de Cristo ele é obrigado então há duas formas só de aceitação ou no teu nome ou no de Cristo ou na obra de Cristo ou na sua só há duas formas de orar ou você vai em seu nome ou no de Cristo ou é baseado no que você fez na última semana querendo que Deus te ouça por causa disso ou baseado no que Jesus fez você não pode ir misturando essas coisas o caminho da observância da lei requer simplesmente perfeição você acha que realmente uma coisa que você faz tipo purifica e não o sangue de Cristo vai por esse caminho tente ser puro assim e tente comparecer um dia diante de Deus é o caminho da fé que requer a perfeição de Cristo ou o caminho que não é da graça somente que exige a tua perfeição escolha qual perfeição você vai apresentar diante de Deus mas por serem perfeições não podem ser misturadas ou você tem um caminho em que de qualquer maneira Deus exige o que ele quer é perfeição ou você vai chegar diante dele com a sua perfeição ou com a perfeição do filho dele Paulo está dizendo não tente misturar esses dois caminhos para a posição onde Deus está cem por cento por você onde Deus é por você e não contra você são tão distintos Paulo diz que eles não podem ser misturados por isso Paulo tem sempre esse cuidado eu preguei contudo não eu a graça a graça a graça estava fazendo todas essas coisas eu não vou gloriar em nenhum outro lugar a não ser na cruz de Cristo por isso ele enfatiza isso de todas as maneiras de todas as formas em todos os lugares em nenhuma parte do caminho a justificação a santificação a glorificação até a eternidade ou vai ser na sua perfeição ou na perfeição de Cristo se você está confiando em Cristo para uma posição justa onde Deus está cem por cento por você onde Deus é por você e não contra você você não pode misturar nenhum esforço para estabelecer a sua própria justiça é por isso que Paulo disse não tendo não querendo nenhuma justiça que provém da lei mas somente a que vem pela fé em Cristo você não pode misturar esforços para estabelecer sua própria justiça e se você está procurando estabelecer sua própria justiça se você tem um registro de virtudes que você acha é por isso que Deus me ouviu é por isso que Deus me abençoa é por isso que Deus faz você não pode mais apresentar o registro perfeito de Jesus você vai ter que apresentar o teu currículo o teu registro ou o teu registro horrível foi cravado na cruz e apagado ou você ainda está com ele se você está com ele e deu uma melhorada nele apresente-o a Deus seu próprio registro de virtude com base para que Deus seja 100% por você então você não pode é crer um pouco naquilo que Deus fez em Cristo pela graça e um pouco em qualquer outra coisa então em outro lugar guardar a lei para estabelecer a minha justiça eu feço a mente para descansar em Cristo para a justiça essa é a maneira como Lutero diz isso com um aviso apaixonado no seu comentário na carta aos gálatas parece ser uma questão leve Lutero está dizendo parece ser uma questão leve misturar algo a lei e o evangelho fé com obras juntos mas causa mais dano do que a razão de um homem pode conceber pois não apenas mancha e obscurece o conhecimento da graça não afasta um pouquinho a pessoa da graça não é mas também tira a pessoa totalmente de Cristo e dos seus benefícios e destrói completamente o evangelho então uma bifurcação na estrada portanto a mensagem de Deus para você hoje é que você está diante apenas de dois caminhos de duas formas seu coração vai te levar por um ou por outro não importa quão espiritual pareça entenda que esses homens de Jerusalém esses mestres eles não só pregavam também em Cristo como eles eram mestres a igreja chegou a conclusão de que eles eram pessoas que podiam ensinar e serem ouvidas um caminho é a autossuficiência e fazer o melhor que você puder com o propósito de ser aceito por Deus e Deus ser 100% por você o outro caminho é a confiança total em Cristo remover a ira e comprar com seu sangue todos os dons da graça o primeiro desses dons é o Espírito Santo que produz todo o fruto do Espírito que é a santificação amor paz gozo alegria a justificação não é um processo é algo definitivo a ira de Deus contra você desaparece instantaneamente e o ser de Deus é 100% por você instantaneamente no momento em que você recebeu um novo coração você foi justificado enfim e você abraça para sempre somente Cristo como seu perdão sua justiça sua aceitação a razão pela qual Deus ouve suas orações a razão pela qual o Espírito Santo habita em você e produz amor a palavra e todas as coisas a santificação de maneira nenhuma nos leva para outro lugar a não ser a graça ele é um grande salvador e este é um grande evangelho e sua persuasão sobre isso repousa em um grande fundamento um fundamento somente a palavra de Deus ela é final para mim para os meus sentimentos para o mundo inteiro para os anjos então a santificação é o remédio de Deus para a nossa contaminação a justificação você vê não era um processo de transformação é um remédio de Deus para a ira que estava sobre mim que a lei exigia e a santificação é um processo de transformação e ela continuou pela nossa vida inteira apesar disso ela é firmemente fixada na inabalável justificação e essa é a principal diferença Cristo é a chave para ambas e a fé em Cristo é o meio para ambas Romanos 6 19 diz rendei os vossos membros a justiça para a santificação em outras palavras entregue-se a esse processo de transformação como? como pecadores justificados se transformam em seguidores de Cristo que produzem frutos voltando para a lei ou inventando algumas coisas Romanos 7 4 diz esse é um versículo chave para nós portanto meus irmãos também vós fostes feitos para morrer para a lei pelo corpo de Cristo a fim de vos unir a outro aquele que foi ressuscitado dos mortos a fim de que possamos dar frutos para Deus você vê como nós damos frutos para Deus nós morremos para a lei e pertencemos totalmente a outro a Cristo nós que somos justificados o que nós mais desejamos é dar frutos para Deus isso é santificação nós queremos dar frutos amor alegria paz paciência benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio como a lista não exaustiva de Gálatas 5 22 e 23 nós queremos nos tornar humildes peregrinos com coração de leão exilados no Brasil mas não cidadãos do mundo prontos para dar nossas vidas para a glória de Cristo e para a proclamação do evangelho no mundo isso acontece como? não por preocupação com a lei ou qualquer coisa que nós somemos a Cristo mas por morrer para a lei Paulo diz e pertencer a outro Jesus Cristo ressuscitado dos mortos o que acontece? você abraça Cristo você se apega a Cristo você confia em Cristo você valoriza Cristo você tem comunhão com Cristo você ama Cristo Jesus se torna a paixão da sua vida é isso que Romanos 7 4 diz morram para cumprir a lei e entreguem-se a união matrimonial que tudo satisfaz em Jesus Cristo morram para cumprir a lei morram para a lei então é onde nós estamos agora não é? é assim que você adentra no grande capítulo 8 de Romanos nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus sem condenação por causa de Cristo e por causa dele porque você o abraça porque você se deleita nele pelo que ele é então você produz frutos para Deus morto para a lei nós nos posicionamos diariamente pela fé na rocha inabalável de uma vez por todas no que Cristo fez e então nos entregamos diariamente pela fé a obra santificadora de Jesus em nossas vidas que o espírito dele opera em nós e então nós mudamos sempre por abraçarmos e o vermos como o deleite final das nossas almas a lei nunca mais tanto quanto eu nunca mais vi meu pai depois que ele morreu eu morrer para a lei eu e a lei não nos encontramos de vez em quando eu não pego um pouquinho dela eu estou morto para ela não que haja algo errado na lei a lei me condenou e a pena foi paga vamos ficar de pé vamos orar venha se cansado está vem a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim terás paz sem fim o meu jugo é leve o meu fardo graça tchau tome tua cruz te darei a paz venha o aflito e eu darei e lhe darei paz minha paz minha paz darei venha a mim na dor sem fim e eu darei e eu darei e eu darei darei minha paz a paz e eu darei a paz e eu darei